Não tem nem como fingir que é outro vídeo, porque tá com a mesma maquiagem, com a mesma camisa. Não tem nem como fingir, ah, finge que é outro vídeo não tem. E hoje eu vim fazer uma continuação do último vídeo que vocês assistiram domingo, né? Que eu prometi que hoje quarta-feira vai ter vídeo, hoje quarta-feira vai ter vídeo, só que no caso eu tô gravando no mesmo dia, com a mesma roupa, com a mesma maquiagem, que eu vou mostrar pra vocês, a outra continuação, a outra coquina, entendeu? Eu entendi. O negócio é o seguinte, vou mostrar pra vocês todos os livros novos que chegaram a mim por várias vias, desde fevereiro. Tem bastante coisa. Mais coisa do que eu gostaria. E a Cosette tá... Resolveu brincar, por sua casa, nesse momento. Vamos lá, não vamos. Bom, desde fevereiro aconteceu muita coisa, obviamente, né? As coisas acontecem na vida da pessoa. E uma delas foi que eu ganhei uma bolsa, sou bolsista num projeto sobre Shakespeare. Então, tenho lido muito Shakespeare, tenho falado muito sobre Shakespeare, tenho respirado Shakespeare 20 cartórios por dia. E tenho comprado, adquirido bastante Shakespeare. Menos do que eu gostaria, mas enfim. E aí, troquei muitos livros no Sebo e tô com crédito gigantesco no Sebo, graças a Santa Inês do Brasil. Então, toda hora no Sebo eu troco um livro, então vocês vão ver muitos livros de Sebo aqui. E eu peguei três do Shakespeare nessas andanças de Sebo. Um foi o Romeo e Julieta, que eu não tinha. Romeo e Julieta é uma coisa meio vergonhosa, mas realmente eu nunca senti muita vontade de ter Romeo e Julieta. Tipo, tá, fui lá no Sebo. Ah, tem, então vou pegar. Mas não era uma coisa que eu ficava procurando. Aí, eu preciso do Romeo e Julieta. Eu sei que é o clássico dos clássicos do Shakespeare, mas é uma coisa que eu realmente nunca me interessou. Mas, né? O outro é o Medida por Medida, que é uma comédia. E o último é Antônio Cleópatra, que eu acho que é destreza que eu mais tô afim de ler. E porque, sei lá, me interessa bastante. Me interessei bastante pela história e é uma tragédia sobre Antônio Cleópatra e, enfim, tudo. Eu achei bem interessante. E mais as Andanças em Sebo, eu achei. O Que é Isso, companheiro? Do Fernando Gabeira. A gente tinha ouvido bastante a gente falar desse livro. O vídeo da Tatiana Filtrin me aguçou bastante. Eu assisti o filme, O Que é Isso, companheiro? E gosto bastante do filme e dizem que é um livro muito bom, então espero que eu goste. Também peguei o Fedra, do Racine, que é uma peça que fala sobre a Fedra, do Racine, o autor Racine. Com a Fernanda Montenegro na capa. A Fernanda Montenegro fez a Fedra uma vez. Né, gente? Fernanda Montenegro na capa, que honra. Também outra peça, né? Minha coleção de teatro é cada vez mais aumentando, que eu acho ótimo. A peça Tarsila, da Maria Adelaide Amaral, que conta sobre a Tarsila do Amaral. A Tarsila, o uso de Andrade, a Anitta Malfatti. E eu acho que é isso, a Tarsila, o uso de Anitta Malfatti. Não sei se tem mais algum outro personagem. Talvez tenha. O Mário de Andrade. E aí tem pessoas e tal, e parece bem interessante. E eu peguei, tipo, ah, gosto da Tarsila do Amaral, gosto da Maria Adelaide Amaral. E porque uma peça, uma peça nunca é demais. Agora, isso aqui foi um achado maravilhoso. Autobiografia do Procopio Ferreira. Pra quem não sabe, Procopio Ferreira é o pai da Bibi Ferreira. E não só sendo o pai da Bibi Ferreira. É um dos maiores atores que o Brasil já teve. Que nem Getúlio Vargas falou que esse cara colocou mais países no mapa do que muito cartógrafo. É uma autobiografia dele que eu achei por seis reais. E, é... Gente, autobiografia são maravilhosos. Eu gosto muito de autobiografia, porque é a pessoa falando dela mesma, entendeu? Não é ninguém falando. Ela pode até distorcer, mas é ela mesma falando. Então, a gente dá um crédito a mais. E por seis reais. Eu fiquei muito feliz. É um bom livro. Também peguei esse volume do Teatro Completo do Milor Fernandes, que tem Pigma Leoa, É... E A História é uma História. São três peças, né? Pigma Leoa, É... Três pontinhos, que é o nome da peça. É... E A História é uma História. Eu já tinha lido A História é uma História. Eu acho uma peça hilária, assim. Conta sobre a História do Brasil, com atores e tal. E é... A História do mundo, na real. É... A História da vida. E é genial. E eu quero muito ler as outras. Eu acho as coisas do Milor muito engraçadas. A última coisa de todos os achados em cima desses últimos tempos foi uma edição da revista Oordimento, que é uma revista de estudos em artes cênicas da UDESC, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina. É... Universidade do Estado de Santa Catarina. E é uma revista muito importante. Eu tenho vários artigos muito interessantes. É uma revista bem grande. E eu tenho quase todas as edições da Oordimento disponíveis em PDF, ou todas, pelo menos, as edições que me interessam. Eu acho muito interessante. Eu nem tinha noção que eles imprimiam a revista. Para mim era só uma revista digital. Bem ignorante, né? E aí, estava baratinho no Sebo. E eu, ah, por que não? Né? É bom dar para marcar, fazer um monte de coisa. Então, comprei. Outra coisa legal que aconteceu nesse meio tempo foi uma espécie de parceria com o Grupo Editorial Record. Não é bem uma parceria, porque eu não escolho os livros que eu vou receber, mas eu não recebo qualquer tipo de livro. E a gente tem uma... Eu fiquei, tipo, no time de reserva lá, mas por um time de reserva eu até recebi bastante coisa legal. E eles, de quando em quando, me mandam alguns livros relacionados a assuntos que eu pedi. Então, eles não mandam qualquer coisa que não tem nada a ver com o que eu leia. E eles mandam, assim, ah, gente, se você gostar, você faz uma resenha, ou seja, lá. E tem alguns livros bem interessantes aqui que eu vou mostrar para vocês que eu recebi nesse meio tempo. Recebi o A Mãe Eterna Morrer é um Direito, da Bete Milan. Bete Milan. Pelo que eu entendi, é meio que uma história da filha com uma carta para a mãe, uma mãe que está velha, centenária, já meio bem caquética. E Morrer é um Direito é uma coisa que me deixou, assim, nossa. Deve ser um livro muito forte, muito interessante. Eu dei uma olhada na sinopse e parece muito legal. E é... parece um livro muito bom, assim. Vou ler logo, ele é bem fininho. Eu adorei esse rosa na capa. Bem eu, assim. Até caiu no negócio. Recebi uma coisa muito legal, que é o Toda Poesia do Augusto dos Anjos. Eu tenho muito pouca... muito pouco livro de poesia e eu já tinha lido alguma coisa do Augusto dos Anjos, assim, perdido. E achei bem interessante. E é toda a poesia dele reunida, então dá para ler, tipo, uma... Porque ainda não comecei a ler, mas dá para ler, tipo, devagarinho, assim. E tem um estudo crítico do Ferreira Goulart. Tem umas 80 páginas do estudo crítico do Ferreira Goulart. Anteriormente, eu até agora não decidi se eu vou ler antes ou depois das poesias. Provavelmente eu vou ler depois. E achei... Ah, fiquei muito feliz quando eu recebi, assim. Sabe quando eu fico? Ai, nossa, combina tanto comigo. Obrigado, editor, aqui, que me manda coisas que combinam comigo. Você aí no ar. Recebi também Os Invernos da Ilha, do Rodrigo Duarte Garcia. Ele é um livro bem gordo. Bem, extremamente gordo. Não seja um problema, né? Gordura não é problema nenhum. Enfim, tá bom que a gente esquece. E ele é uma coisa meio... Meio aventura. Um dos negócios, assim... Uma ilha. Tem invernos nessa ilha. Enfim, eu dei uma olhada nessa sinopse. Sempre dou uma olhada nessa sinopse de todos os livros que eu recebo. Eu não achei que combina tanto comigo assim. Mas é um livro brasileiro. Então, talvez eu dê uma chance por ser brasileiro. Porque eu tenho uma ligação, assim, eu acho que eu dou mais chances para livros nacionais do que internacionais. Por motivos óbvios. Também recebi os contos completos do Alberto Moussa. Não conhecia. Parece uma coisa meio policial, eu acho. Ou talvez não. Posso estar falando uma merda gigantesca. Mas pelo que eu li, parece uma coisa meio policial. E muito interessante. Também é outro livro, assim, que eu... Nossa, não conhecia. Mas combina bastante com o meu gosto, assim... Ou com o que eu tenho lido mais. Ou com o que eu tenho vontade de ler. Então... Também recebi A Jornada de Ruth. O livro de Mami, de O Vento Levou, de Margaret Mitchell. Do Donald McCaig. Ator do Best Sardines of the Night Times. Esse aqui eu realmente acho que não tem muita coisa a ver comigo. É A Jornada Ruth. E é o livro da Mami, de O Vento Levou. Não sei se é o livro que a tal da Mami leu ou se é o livro que a Mami escreveu. E eu não li O Vento Levou. Então eu teria que ler O Vento Levou para ler isso aqui, talvez. Não sei. Mas eu... Não me interessei muito para te falar bem a verdade, não. E finalmente, para terminar. O último que eu recebi foi Felicidade Incurável, do Fabrício Carpinejar. É o livro mais novo dele. E ele lançou recém. E eles mandaram e pediram para a gente fazer uma resenha que ele quer ler. E eu, tipo, se o Carpinejar vai ler alguma coisa, vai assistir alguma coisa que eu faço. Pelo amor de Deus, gente. Quem sou eu? Eu acho que o Carpinejar é sensacional, assim. Nunca li nada dele, mas assisto programas dele. Eu acho ele transcendente, assim. Acho demais. E... Achei, adorei a capa. Achei bem bonitinha. Talvez eu vou ler em breve. São Crônicas. Felicidade Incurável. Acho que eu não preciso ficar mais feliz. Então vou ler. Fica louca. Não sabe o que está falando. Não sou. Tô tarde já. Tô com sono. Bom. Bom, foi essa montanha de coisa que eu recebi, né? Não tem nem onde eu vou colocar, porra, tudo. Não tem mais espaço. Não tem mais lugar pra colocar esse negócio. Mas é isso. Recebi um monte de coisa. Se você já leu algum desses livros, me diga qual que vocês querem que eu leia. Que eu faça uma resenha pra vocês. Se vocês... Ah, eu adorei isso. Quero que você faça uma resenha. Se você gostou, lhe seu joinha. Se você não gostou, compartilha. E... Um beijo pra todo mundo. E... Usem maquiagem. Ou não. Se vocês não gostam. Tá? Beijo. Tchau.